Depois de um dia dedicado à votação de requerimentos por conta do não comparecimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, amanhã a CPI da pandemia no Senado retoma os depoimentos. As oitivas começam com Cláudio Mairovich, médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa e da Fiocruz. Depois é a vez da microbiologista Natália Pasternak. Para a próxima semana, são esperados os depoimentos do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, na terça, do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, na quarta, do empresário Carlos Wizard, na quinta e de Paulo Barahuna, representante da empresa de fornecimento de oxigênio hospitalar White Martins, na sexta. Já os depoimentos dos governadores devem começar efetivamente no dia 29 de junho, com o governador do Pará, Helder Barbalho. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. E você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro recomenda ao Ministério da Saúde parecer desobrigando o uso de máscara para quem já recebeu a vacina contra a Covid-19. Documentos mostram que Bolsonaro negou pessoalmente a compra de insumos de cloroquina com a Índia. Araraquara, cidade modelo no combate ao novo coronavírus, volta a ter alta no número de casos da doença. E na bancada do Jornal da Cultura, o médico-sanitarista Gonzalo Vecina e o filósofo Mário Sérgio Cortella. Tudo isso, às nove em ponto.